Olá, meus amores! Hoje vamos iniciar mais uma peça, mais um vlog, né, na verdade, e eu vou fazer uma peça que eu vou estar fazendo pronta entrega para o Natal, tá bom? Então, essa peça vai ser a minha primeira peça referente ao Natal, tá? Eu vou estar usando branco e vermelho somente. Eu vendo muito assim, branco e vermelho, verde, só se me encomendar, tá bom? Então, já peço a você que gosta desse tipo de vídeo, deixa o teu gostei, deixa o teu comentário e vem comigo, bora crochetar! Oi, meus amores! Voltei com a lindeza, tá? Gente, ficou muito fofo nessas duas cores, mesclando aqui a pontinha aqui, olha, como vocês sabem, a moda agora é estar fazendo essas mesclas, né, trabalhar assim com várias cores também, se você gosta, né? Você pode também estar fazendo, meus amores, esse trilho aqui, com três as cores do Natal, né, vermelho, branco e verde também, fica muito legal, tá? É uma ideia também que eu tive, depois que eu terminei, que eu imaginei que eu deveria ter, eu deveria não, eu poderia ter colocado aqui, nesse meio aqui onde está a pérola, vermelho, tinha ficado muito lindo, muito diferente, tá? Mas, a ideia veio depois que eu finalizei, vocês acreditam? Mas o próximo eu vou colocar, vou colocar aqui, fazer essa, olha aqui, ó, essa voltinha aqui, de ponto alto, esse ciclo aqui de ponto alto, na cor que eu vou fazer a mescla no bico, tá? Então, como vocês sabem, meus amores, temos a aula desse trilho aqui no canal, é o trilho Fran, eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo, e vou também deixar o link de um jogo de cozinha Fran também, que é com esse mesmo square, é um arraso, uma lindeza, é um vídeo, o videoaula que caiu muito também no gosto aqui das pessoas aqui no YouTube, É um jogo que eu vendo muito aqui também, tá? Muito lindo, as clientes amaram esse ponto aqui, esse ponto pipoca, desse square pipoca, né? Na verdade, olha, eu particularmente, gente, estou apaixonada nessa lindeza, muito lindo, gente, muito lindo mesmo. E como esse trilho é o primeiro trilho que eu tô fazendo, referente ao Natal, né, que eu fiz branco e vermelho, tá? Pronto, entrega, e é lógico que eu não vou esperar pra divulgar só em dezembro, né, gente? Eu vou tirar fotinha, divulgar nas minhas redes sociais, mostrar às minhas clientes, se eu vender antes, ótimo, maravilhoso. Por quê, meus amores? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. É, nós já estamos fim de ano, nós já estamos em outubro, né? Então, daqui pra dezembro, gente, é um pulo, do jeito que o tempo tá passando tão rápido, é, então, a gente não pode perder tempo, né? É, então, assim, eu não vou tá produzindo um monte de peças e deixando estocada ali, não vou fazer isso. Eu vou tá divulgando, sim, tá? É, como vocês sabem, eu tenho uma lojinha na minha casa, tá? Recebo clientes na minha casa e ele vai tá exposto lá na minha, é, minha coméia de pronta entrega, tá? É, quem, muitas pessoas me perguntam, Fran, faz um vídeo de pronta entrega. Meus amores, não dá tempo. Quando eu faço um vídeo, assim, pra vocês, às vezes, é, eu misturo ali pronta entrega e encomenda, Eu vou vir mostrar pra vocês, vou mostrar aqui um pouco dos meus produtos. Então, assim, é, quase, minha coméia e meu, é, minha arara vive praticamente quase vazia. Por quê? Não dá tempo, gente. Às vezes eu faço dois, três tapetes, põe na arara, aí aparece uma cliente pra pegar uma encomenda, aí já mostra e leva um tapetinho. E assim, graças a Deus, eu vendo bastante, né? Mas eu não tenho o que reclamar, né? Eu prefiro ver minha coméia e meu, minha arara vazia do que cheia, né? É, sem vender, tá bom? É, se tá vazia, porque eu vendo muito, né? Graças a Deus. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês é isso. Tá fazendo pronta entrega pra vender fim de ano? Nós já estamos fim de ano, tá bom? Então, já divulga, já coloca pra venda e bora vender. Que a hora de vender é agora. Outubro, novembro e dezembro. Que, na verdade, o crochê a gente vende o ano todo, né? O crochê é uma coisa que não sai de moda nunca. É vendável o ano todo. Então, bora vender, tá? Faz para Natal, assim, uma dica que eu vou dar pra vocês. Faz para Natal kits. Eu tenho aqui no canal bastante opção de kits que eu fiz para o Dia das Mães, tá? Tem uma playlist só com kit Dia das Mães. Se você for lá nessa playlist, você vai ter lá várias ideias de kits pra você montar. Pra você vender no Natal, assim, especificamente no Natal. Que é pra presente, né? Então, e até antes mesmo, pra quem vai pra aniversário, pra quem vai pra casamento, pra quem vai pra tudo. Porque o nosso crochê, ele é uma coisa que é cabível em todas as datas, gente. O bom é isso, né? Porque eu, particularmente, eu digo por mim, né? Eu não digo por todas, eu digo por mim. Porque eu vendo tudo. Eu vendo roupa, vendo acessório, vendo moda casa. Então, eu vendo muita coisa. Então, eu consigo atender bastante, né? Assim, o meu cliente. Porque, como eu já falei pra vocês em outro vídeo. A cliente que me compra moda casa, que me compra um trilho desse, de mesa. É moda casa, esse trilho de mesa. Ela me compra um chaveirinho. E chaveirinho é acessório. Então, se eu não vender acessório, se eu não fizer acessório, eu não vou vender. Tá? A cliente que me compra um tapete, ela pode me comprar um amigurumi para o filho. A cliente que me compra um jogo de banheiro, ela pode me comprar uma bolsa. E bolsa é acessório. Então, graças a Deus, eu tenho, né? Eu faço, né? Tudo isso, tá? Amigurumi, bolsa, chaveiro. Tudo um pouco. Eu faço, eu costumo dizer que eu faço de tudo no crochê. Porque crochê é um mundo intenso e eu sempre deixo aqui pra vocês, gente, não se limite a fazer só uma coisa. Porque, às vezes, você, ah, não, eu só trabalho com isso. Beleza, respeito a sua opinião. Mas, assim, se você quer ganhar mais, tem que fazer mais. Tipo assim, nós é que fazemos nosso salário no crochê. Então, quanto mais peças, variedades nós tivermos, mais venda nós vai ter. Né isso? Então, eu sempre falo pra vocês, diversifique seu crochê, tá? Porque, às vezes, você tem só tapete, só tapete, só tapete. Às vezes, o cliente não quer comprar só tapete, gente. Eu, particularmente, chegar num canto que só tem uma coisa, não dá nenhum ânimo de olhar. Tá? Agora, chegar em uma loja que tiver um monte de coisa, a gente fica ali olhando. E, às vezes, a gente vai até mesmo só pra olhar mesmo. E, às vezes, a gente acaba se agradando de alguma coisa e leva. Tá? Então, fica aí o meu recadinho pra vocês, tá bom? Diversifique seu crochê e outra coisa. Começa a divulgar sua pronta entrega. Não guarde sua pronta entrega. Não tem pra que você guardar ou esconder sua pronta entrega. Pra quê? Ou você acha que, ah, eu tô fazendo, vou passar uma semana só produzindo, pronta entrega, mas só vou divulgar em dezembro. Gente, e se chegar em dezembro, a tua cliente já tiver arrumada a casinha delas, você vai ficar, ó, sem vender? Tá? Porque, geralmente, a gente não deixa pra arrumar no dezembro, né? A gente vai, ah, muitas das vezes a gente tem cliente que compra, dividida no cartão, paga duas vezes. Porque dezembro, dezembro mesmo, gente, é o mês de... Aqui. Eu tô fazendo por mim aqui, né? Aqui na minha cidade, dezembro é o mês de o povo comprar sapato, comprar sandália, comprar roupa, comprar comida, né? Então, assim, o povo se prepara a casa, tá? Pinta a casa, troca alguma mobília de casa, começa a comprar acessório pra casa, pra enfeitar a casa. Agora, bora, outubro, novembro e dezembro, né? Início de dezembro você consegue vender muito, tá? Até dezembro, 24 de dezembro, eu consigo vender muito, tá? Às vezes, véspera de Natal, eu vendo muito kit de para-presente, porque tem gente que compra de última hora. Às vezes, recebe do Abel um convite de última hora pra ir na casa de alguém, tá? Então, fica aí meus recadinhos, tá bom? Mas eu vou deixar de enrolação, vou mostrar pra vocês agora o que sobrou, tá? Como vocês viram no início do vlog, eu peguei dois condos, só que os dois condos já estavam também mexidos, né? E ainda sobrou, gente, ó. Você deve perguntar, Fran, por que você não fez outra coisa com esse que sobrou? Gente, porque eu tô fazendo encomenda, e aí entre a encomenda e outra, eu tô fazendo uma pronta entrega, tá? Então, eu quis fazer somente um trilho, tá bom? E vou fazer mais peças com esses que sobrou aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? E ficou essa lindeza. Eu vou passar aqui as medidas dele pra vocês. Eu já medi, tá? Eu só vou pesar pra vocês verem, mas eu já medi. Ele ficou medindo, meus amores, aqui, eu meço aqui, ó, 45 aqui, ó, por 1,10, tá? Olha, eu vou abrir pra vocês verem. Mas, primeiramente, eu vou pesar aqui pra vocês verem o peso logo, tá bom? Porque fica melhor. Depois eu abro, né? E vocês verem ele abertinho. Bom, eu vou pegar uma tampinha pra facilitar aqui na balança, pra mim poder passar pra vocês a medida certinho, tá? Então, eu vou pegar aqui uma tampinha. Só posicionar aqui a minha balança. Deixa eu ligar ela aqui. Vou pôr aqui a tampinha e vou dar o desconto da tampa. Agora, eu vou pesar esse trigo. Gente, já temos a aula aqui no canal. Tem, na videoaula, eu pesei, dei um peso, tá? Às vezes eu faço, gente, ele não fica o mesmo peso, tá bom? E também não fica, às vezes, o mesmo tamanho. Eu tenho esse probleminha com as peças, tá? Às vezes fica maior, às vezes fica menor, às vezes fica mais leve, mais pesado. Então, olha, que esse trilho aqui ficou pesando, gente. 421 gramas, tá? Mas, vale muito a pena você fazer, tá? É um trilho muito bonito. Eu vou abrir pra vocês verem. É um trilho muito bonito e vendável, tá? Aqui eu vendo bastante. Desde quando eu desenvolvi, que eu vendo dele, gente. Tô sempre fazendo dele. Vocês vão ver muito, assim, produção por aqui. O que é vendável, vocês vão estar vendo sempre em produção. Se eu tô fazendo, é porque eu tô vendendo bastante, não é verdade? O que é vendável, meus amores, a gente tem que fazer tanto de encomenda quanto de pronta entrega. Faz várias cores, porque aqui, esse trilho, acho que eu vou fazer mais, gente. Aqui, eu vou ver como é que vai ficar o meu tempo, né? Que eu tô com as encomendas aí até dezembro. Minha agenda desse ano, graças a Deus, eu já fechei. Porque pra não ficar muito atarefada, gente, eu preciso também trabalhar com limites, né? E eu quero fazer pronta entrega. Então, eu limitei já, tá? As minhas encomendas, já tem ali. Eu fecho por semana. Minhas semanas já estão todas fechadas. Porque eu quero ter sábado pra fazer. Sábado e domingo, geralmente. No domingo, às vezes, eu não trabalho. Mas, quando tem encomenda, ou eu quero terminar a encomenda, eu trabalho sim. E quero, assim, tirar o fim de semana pra fazer pronta entrega, tá? Na semana, eu quero estar focada nas encomendas. E final de semana, mais na pronta entrega mesmo. Sim, que eu vou estar também fazendo no meio da semana, quando eu tiver tempo. Pronta entrega também, tá? Encaixando. Posso perder tempo, não. Tá bom? Então, depois eu vou mostrar pra vocês mais coisas que eu vou estar produzindo pra pronta entrega. E se der, meus amores. Se der, não vou garantir a vocês. Final do mês, início do mês de novembro. Eu mostrar pra vocês o que eu consegui produzir de pronta entrega. Se ainda tiver disponível as peças que eu tô fazendo. Porque eu sou assim. Eu tô fazendo e tô vendendo logo, tá? Eu, aqui, graças a Deus, eu faço e vendo rápido. Minhas prontas entregas. Porque também eu divulgo, eu mostro pras minhas clientes, tá? Eu não fico com a peça parada, não. Porque passar um mês com a peça, já é um prejuízo, né? Então, só se eu não vender mesmo. Mas, se eu fiz essa peça hoje, amanhã eu já vender. Pra mim, é maravilhoso. É ótimo, tá? Quanto mais venda, melhor pra mim. Tá? Olha aqui a lindeza. Muito linda, gente. Olha. Ficou muito bonito nessa cor vermelha com branco. E com esses detalhes mesclando aqui a ponta. Ficou muito lindo mesmo, gente. Tá? Então, esse já vai para a pronta entrega. Eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo. E também vou deixar um link pra vocês, caso vocês queiram fazer, de um jogo de cozinha que eu tenho também, que é o jogo de cozinha Fran, tá? É o maior sucesso que já tá aqui no YouTube, né? Pra quem não viu. Mas eu vou deixar o link pra você ir lá dar uma conferida. Tá? Tô fazendo o maior sucesso também. Já tem mais de 100 mil visualizações na videoaula. E uma lindeza, feito também com esse ponto aqui, nas laterais, com esse de detalhe aqui também, mesclando. Então, um jogo de cozinha muito bonito, tá? E pra melhorar, eu trouxe o trilho de mesa pra você fechar aí o... É como é que diz, você ir arrumar, enfeitar a sua cozinha com essas lindezas. Tudo combinando, né? Então, meus amores, eu já tô imaginando, né? Fazer pronta entrega um jogo de cozinha Fran e um trilho de mesa Fran, tá? Pra tá tendo aí, na minha pronta entrega, essas lindezas, porque é bem vendáveis. Tá bom? Então, esse foi o nosso vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, deixar o comentário. O comentário é muito importante, tá, meus amores? Porque se você deixar um comentário, eu sei que se você gostou ou não, se você passou a quebrar o meu vídeo. E eu deixo sempre um coraçãozinho de muito obrigado pra você. Se esse coraçãozinho, toda vez que você comentar algo no meu vídeo e eu deixar esse coraçãozinho, pode ter certeza que eu vi teu comentário e eu amei teu comentário. Então, eu deixei o coraçãozinho cheio de amor pra você, tá? Então, é isso. Fica todos com Deus e até os próximos vídeos.